Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com o Governo Agora. Um espaço para mostrar a investidores estrangeiros as oportunidades brasileiras. É o Fórum de Investimentos Brasil 2019 que começa amanhã em São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro já confirmou presença. Um país com vantagens continentais, enorme mercado interno, grandes projetos de infraestrutura, potencial energético e de agricultura, a principal economia da região e um importante competidor mundial. Este é o Brasil que será apresentado a mais de 1.500 empresários nacionais e estrangeiros no Fórum Brasil de Investimentos. Estamos empenhados em revolucionar o ambiente de negócio do Brasil, abrir economia e tornar o Brasil uma economia mais competitiva. E esse fórum, o BIF, vai ser oportunidade para que os investidores que já estão e que ainda estarão no Brasil conheçam as nossas políticas, conheçam as nossas orientações e as oportunidades que estão sendo criadas e também para que o governo brasileiro conheça as necessidades, os planos, as ideias dos empreendedores. Uma vitrine. Esse é o objetivo do Fórum Brasil de Investimentos, que está na terceira edição. A ideia é mostrar ao mundo um país que está fazendo o dever de casa, com as reformas econômicas e o ajuste fiscal. Tudo isso para atrair investimentos que geram emprego e renda para a população. O destaque será para oportunidades de investimento em setores estratégicos da economia, como infraestrutura, energia, agronegócio, tecnologia e inovação. Para os investidores, será um momento único para conhecer melhor o ambiente econômico brasileiro e as oportunidades que o país oferece para a realização de negócios. A Agência Nacional de Mineração interditou 54 barragens de mineração que não enviaram ou não atestaram a declaração de condição de estabilidade no segundo semestre de 2019. Esse documento é obrigatório e atesta a segurança das estruturas das mineradoras para depósito de rejeitos. Nós vamos ver aqui na tela que Minas Gerais foi o estado com o maior número de barragens interditadas. 33 no total, seguido de Rondônia com 5, Mato Grosso, São Paulo, Santa Catarina, Bahia, Rio Grande do Sul, Pará e Amapá com uma barragem. Das barragens que não atestaram estabilidade, 3 em Minas Gerais estão no nível 3 de emergência. São elas B3, B4 em Nova Lima, Forquilha 3 em Ouro Preto e Sul Superior em Barão de Cocás. Por outro lado, outras 369 mineradoras enviaram a declaração de estabilidade. O processo de migração para o Brasil de cidadãos sírios ou apátridas afetados pela guerra vai ficar mais simples. Uma portaria publicada hoje pelos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e das Relações Exteriores institui o visto temporário para a acolhida humanitária, o que torna o processo mais rápido e seguro, segundo o governo. Para fazer o pedido do visto, o interessado precisa procurar um dos postos consulares do Brasil no Líbano, Jordânia, Egito ou Turquia. E a gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!